Boa tarde, queridos estudantes da Escola Fênix. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo, graças a Deus. E mais um dia nós estamos aqui juntinhos para mais uma videoaula com a professora Emanuele. Isso mesmo! Estão assistindo a todas as aulas lá do canal da Escola Fênix? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam gostando e se divertindo também. Vamos preencher o nosso calendário de hoje? Então, hoje eu vou escrever aqui e eu já mostro para vocês, tá bom? Deixa eu pegar uma canetinha, só um minutinho. Hoje, dia 18 de março de 2021. Dia 18 de março de 2021, quinta-feira. Vamos dar continuidade à nossa atividade da árvore e das estações, né? Nós sabemos que nós vamos trocar de estação agora no dia 20 de março, nós vamos para o equinócio de outono, que é a estação onde as folhas caem das árvores e a temperatura, ela dá mais uma acalmada, né? A temperatura fica um pouco mais baixa, não fica tanto calor quanto no verão, não é mesmo? Então, antes das folhas caírem das árvores, as folhas elas ficam um pouco mais amareladas, mais avermelhadas, mais ou menos nesse aspecto aqui e elas começam a cair da árvore, né? E formaram aquele tapete de folhas secas no chão. Então, antes da gente falar um pouco mais do outono, nós vamos terminar a nossa árvore, né? Onde a gente fez, primeiramente, a estação do verão, que é quando as folhas das árvores estão mais verdes e o tronco bem marrom, né? E agora nós vamos terminar fazendo as outras estações aqui do outro lado. Vamos lá para a atividade, então? Como aqui nós fizemos a estação do verão, aqui eu vou fazer a estação da primavera, tá bom? A primavera, ela antecede o verão. Então, nós vamos colocar aqui, vamos desenhar alguns frutos, algumas flores na árvore, que é o que representa a primavera, né? Que são as flores. Então, vamos desenhar algumas flores aqui. Na árvore. De forma bem simples, tá? 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 E o tronco da árvore nada muda, né? Continua sendo marrom. Vamos pintar de marrom. Vamos pintar de marrom. Vamos pintar de marrom. Agora, deixa eu mostrar como que ficou na primavera. Agora, nós vamos dobrar. Vamos dobrá-la aqui. E vamos fazer o outono. O outono, eu prefiro fazer com giz de cera, tá bom? Nós vamos pegar o giz de cera e vamos mesclar as cores. Vamos começar com o vermelho. O laranja. Que são as cores das folhas secas, não é mesmo? Vamos pôr um pouquinho de marrom escuro aqui também. E vamos pintar o caule, o tronco de marrom também. O tronco não vai modificar aqui nas estações, tá bom? Que vai modificar a característica das folhas, dos frutos, das flores. Isso que modifica. Às vezes o tronco fica um pouco mais seco também. Aqui está o outono. E o inverno. O inverno, ele já é um pouco diferente, né? O inverno, ele já tem mais galhos secos. Por quê? Porque no inverno, todas as folhas já caíram da árvore. Então, só sobraram os galhos. E vamos pintar o tronco. Vou direcionar a câmera aqui. Então, aqui ficou o inverno, somente com os galhos da árvore. Então, vamos começar vendo lá desde o início a nossa árvore das estações. Veja que legal que ficou, né? Por fora ela ficou preta. Então, aqui, preta por fora. Por dentro começamos com a estação do verão, folhas verdes. Primavera, flores e frutos. Outono, folhas secas. E inverno, somente galhos nas árvores, galhos secos. Gostaram da nossa árvore das estações? Eu espero que vocês tenham feito e tenham gostado. Até a próxima aula, onde nós faremos novas atividades, outras atividades relacionadas ao outono. Tá bom? Um beijo da professora Emanuele e até amanhã, sexta-feira. Até! Um beijo da professora Emanuele e até amanhã.